A minha blogueira preferida da vida traiu o marido dela de novo. Só que dessa vez é muito pior. Muito pior por quê? Porque eles têm um filho e porque ele abdicou de toda a vida dele nos Estados Unidos pra eles se mudarem pro Brasil, né? Pra a carreira dela funcionar melhor dentro do Brasil. Quando ela postou o pronunciamento dela que eles terminaram, ela disse que eles não voltariam a falar sobre isso. Só que eles não tinham falado nada. Pois ontem ele postou e jogou tudo no ventilador. O quê? Que ela tem um novo relacionamento com o ex-namorado, que já acontece há algum tempo, e ele agora descobriu. Gente, esse homem perdoou ela uma vez, aí eles tiveram um filho e ela traiu ele de novo. Isso me deixa doida da cabeça. Só que me faz parar pra pensar o quanto a internet engana. Sim, engana, porque, sei lá, faz duas semanas que eles estavam fazendo um Eurotrip, conhecendo vários países e postando fotos juntos, apaixonados, fotos dos três em família. E agora, tipo, tá, toma. E, tipo, ele colocou que ele tava há meses tentando salvar o casamento. Então, a traição é uma coisa muito podre. E quando ela vem de uma mulher, ela me decepciona muito mais. Por quê? Porque eu espero coisas boas das mulheres, dos homens não. Então, a minha decepção é muito maior.